E aí galera, beleza? Deixa eu desligar aqui o ar, tá muito, muito forte, barulho. Não sei nem que dia que é hoje, acho que é quarta, né? Deixa eu ver aqui. Chovendo, chovendo em Curitiba e disse que vai chover até domingo, até domingo. Ah, hoje é quarta-feira, quarta-feira são 5h40 da tarde de quarta-feira. Estamos aqui saindo de Campo Magro, já estamos aqui na divisa aqui de Curitiba, estado do Paraná, próxima capital do Paraná aí, de Curitiba, 11km da capital, do centro de Curitiba. Mas muita chuva aqui, estou indo lá no mercado, buscar a cerveja que acabou. Tem quem viva sem cerveja, né? Complicado. Carne ainda tem ovo lá, mas vamos buscar uma cervejinha lá aqui. Ficar em casa sem cerveja não dá, não serve. Nossa, agora embaçou tudo aqui o trem. Deixa eu ligar aqui pra desembaçar. Calma, calma que já desembaça. Tá, não é? Fica que é um sabão, rapaz, quando tá acontecendo esse jeito aí. Ave Maria. Tá cada cacetada por aí que é feio, viu? Muita chuva, ó. Chuva brava mesmo. Não sei se vocês estão vendo aí. Tá o dia inteiro assim hoje, desde cedo. Tem uma paradinha, depois voltou. Muita chuva. Esse aqui é o contorno, o rodoanel aqui de Curitiba, o contorno norte. Esse trecho aqui. Chovendo muito forte. Esse trecho aqui dá muito acidente aqui. Vai muito movimento de carro, caminhão que vai lá pra buscar o cara. Mandar um abraço aí pra galera lá de Beto Gonçalves, o Juliano. Garibaldi, Caxias. Porto Alegre, Canoas. Erechim. Pessoal lá de Chapecó, Santa Catarina. São Miguel do Oeste. Chapecó. Eu falo esse nome aí, me dá até arrepio, viu? Isso é bom demais, tem lugar lá, rapaz. Tem um trecho ali que tava em obra. Uma vez que eu passei ali em Chapecó pra ir lá pra... Acho que era Passo Fundo. Tem um trecho ali que tá em obra, saindo ali de Chapecó, rapaz. Que tava feio, rapaz. Pensa. Não sei como é que tá lá ainda. Depois vai lá pra cima, sobe uma serra. Esqueci o nome do lugarzinho lá. Emaú, Enaú, Naal, uma coisa assim. Sai lá pra cima, lá. Mas olha, rapaz. Tem uma buraqueira ali, tem uns trechos lá que, olha... Tá terrível, viu? Tá pior que essa estradinha aqui, ó. Chovendo bastante. Segundo a previsão aqui, diz que vai chover até... Até domingo desse jeito aí. Isso aqui é uma taiazinha que a gente usa aqui pra evitar de pegar muito trânsito. Não é lá essas coisas, viu? Mas ele... Como eu moro aqui há muito tempo, a gente conhece os carreiros aí. Uns 500... Não dá nem um quilômetro aqui desse pedacinho de chão. Mas ele te tira aí de uns enroscos aí que ajuda bastante, viu? Quando tá sol aqui, faz um poeirão. E quando tá chovendo, é esse resultado aí. Então, como é uma rua meio aqui... Abandonada aí, né? Como praticamente todas essas estradas e rodovias e coisa errada aí... É bem complicado. Isso aí, galera. Eu tava vendo hoje aí... Esse negócio aí de greve, de caminhão. Eu tava citando no jornal lá. O cara até o repórter lá foi bem... Bem enfático na... Veja bem o que eu tô falando. O cara que falou, o repórter que falou. Diz que a classe mais desunida que existe é o caminhoneiro. Olha, até certo ponto eu concordei com ele, viu? Porque, olha... A última greve que fizeram aí, ó... Só um pouquinho aí, hein? Oi. Já tô chegando aí. Já tô chegando. Já tô chegando. Já tô chegando aí. Tô indo. Tchau. 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 O cara aí pregado Tá com as mãos amarradas Não pode fazer nada porque é empregado Cara, é muito complicado Sobre isso E Existe muita divergência Por trás disso aí existe muita politicagem Muita esquema Muita amarração política Muita sacanagem Por trás disso aí Sindicatos que poderiam, teriam Que tem o poder de poder fazer uma união Entre os caminhoneiros Que eles são, são pra isso São os únicos Órgãos que teriam como Fazer uma grande Manifestação, mas eles são O que eu posso dizer Se eu falar muito aqui Eu acabar dizendo que eu estou ofendendo Os sindicatos caminhoneiros em alguns estados Então Eles são São volúveis São sujeitos a utilizar Política Porque se você tem um sindicato Se você não nadar conforme a política Que queira ou não queira Tudo nesse mundo é regido pela política Se você Tem um sindicato E E você não é Você não se filia A um partido Alguma coisa Você acaba É Sendo excluído Eles dão um jeito de sumir com o sindicato Cortam isso Cortam aquilo E é Muito complicado Eu Eu sou a favor O que que é você a favor Jair então Gente eu sou a favor De uma Uma grande mobilização Uma união geral Que fosse Uma coisa bem organizada Que tivesse alguém que organizasse Uma situação bem feita Não fosse assim Uma coisa feita das coxas Na correria Sei lá Fica por cada um O que que vocês acham Deixem no comentário aí Eu vou ler os comentários depois Eu quero ouvir a opinião de vocês O que que vocês Quem é envolvido com transporte Com caminhão Quem é envolvido com esse tipo de situação Logística Ou tem pai Tem filho Tem irmão Tem cunhado Tem tio Tem avô Trabalha com caminhão Deixa sua opinião aí no comentário Eu quero ouvir Eu quero ver o que que cada um pensa O que que todo mundo pensa É interessante isso aí Sabe Você pega a opinião das pessoas E faz esse diálogo Você começa a entender um pouco mais A situação disso aí Porque tem gente que só faz ferro Entendeu Joga a linha na fogueira Joga a linha Ah tem que parar Tem que parar Tudo Taca fogo Não é bem assim gente Não é bem assim Quem tá no caminhão Sabe que não é bem assim Não é tão simples assim Ah vamos parar Vamos parar Tem gente que não sabe nem o que que é um caminhão Não sabe nem o quanto que é uma prestação num caminhão E fica botando fogo aí Ah tem que parar Tem que parar Tenha calma Pense bem no que você tá falando Porque tem coisas Que falar é fácil Agora Se você tiver um caminhão pra pagar Ou você tiver numa situação aí que Que é bem complicada Empregado Essa série de fatores que eu citei anteriormente Fica difícil você ter uma oposição Mas você tem que ser uma oposição Senão você fica na mão Dos políticos corruptos Eu penso assim O que que você pensa Dá sua palavra aí Vamos ver Eu quero ver esses comentários de vocês aí O que que vocês acham disso aí Estão se mobilizando Que vão parar dia 9 de novembro agora Mas parar como Que jeito que vão parar Como vão parar Pra levar borrachada Igual o outro lá Que teve cara que ficou com as costas Que parecia uma zebra De tanta borrachada Teve gente que até morreu O que que levou aquilo lá A nada O que que foi ganhando O que que foi conquistado Com aquela paralisação Uma semi paralisação Nada Pô Vamos analisar gente Vamos pensar Tem gente que tem força Pra poder movimentar isso A gente é Só uns orelha seca aí Mas tem gente que tem poder Cadê os deputados Que poderiam fazer isso Pela gente Correr atrás Pô tem que correr atrás De quem tem o poder na mão gente Senão a gente vai ficar na merda Cada vez vai ficar pior A gasolina subiu Esse final de semana Pelo menos aqui em Curitiba Subiu final de semana E tá pra subir de novo Aqui a Petrobras Aqui ó Estão tudo em greve O que que você acha Que vai acontecer Sobe a gasolina meu amigo Sobe tudo Sobe tudo O que que vocês acham disso Dêem aí As suas opiniões Eu já falei Eu sou a favor De uma organização grande Uma coisa que foi bem organizada Não pra levar borrachada No lombo não Isso aí não vai levar nada Tem que se pensar bem Tem que se organizar E olha É complicado É muito difícil Eu Infelizmente eu penso Que é muito difícil Conseguir parar todo mundo É muito difícil Mas Não é impossível Bora lá gente Deixa a opinião aí Quero ver o que vocês pensam Vamos lá